Olá, ginhos e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, William Levy e Jaqueline Bracamontes eram amantes? Vem saber comigo agora! A atriz Jaqueline Bracamontes lançou seu livro A Passarela da Minha Vida, onde narra tudo sobre o que aconteceu em sua vida e também fala sobre seu romance com o ator cubano William Levy. Em seu livro, ela revela que ele teve duas parceiras ao mesmo tempo, uma no México, que era ela, e outra nos Estados Unidos, que era Elizabeth Gutierrez, sua atual companheira até então e mãe de seus filhos. Ele me disse, não estou com minha esposa, estamos separados. É por isso que estávamos namorando e vendo o que acontecia. Eu sabia que a situação dele era complicada, que ele tinha filhos e não queria construir uma família com uma pessoa que já tinha filhos, mas havia muita química, nos demos bem, nos divertimos muito, disse a atriz. O romance acabou quando Jaqueline descobriu que William Levy engravidou sua ex-companheira, do seu segundo filho. Jaque, minha ex-mulher está grávida do meu segundo filho, disse ele. Foi um choque, porque até então eu não esperava que ele me dissesse isso, porque ele havia me dito que eles não estavam juntos. Como pode isso? Pelo Espírito Santo? Disse Jaqueline. Após o escândalo, William havia permanecido ausente nas redes sociais, até que finalmente reapareceu, postando uma foto com o filho, Christopher, de 11 anos até então. O belo ator escreveu, quanto mais calmo você fica, mais você pode ouvir. E aí, vocês já sabiam desse caso deles dois? Deixa aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like, confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado, ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.